Novinha, 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 tu vai sentar no pau Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta no pau Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta no pau Bolado, frisado, naquilo baseado De repente bem te encostou ela do meu lado Blatt de maçã, esse se alimenta Dá uns dois e... Dá uns dois e senta Tenta, 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 tenta Dá uns dois e senta É o DJ que tá tocando pras menina preparada Dá uma sentada, dá uma sentada 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 Vai! Novinha, 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 tu vai sentar no pau Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta no pau Bolado, frisado, naquilo baseado De repente bem te encostou ela do meu lado Blatt de maçã, esse se alimenta Dá uns dois e... Dá uns dois e senta É o DJ que tá tocando pras menina preparada Dá uma sentada, dá uma sentada, dá uma sentada Dá uma sentada, dá uma sentada Dá uma sentada, dá uma sentada, dá uma sentada Já era, acabou